I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night Oi todo mundo, tô de volta com uma nova receita E essa receita vai ser um doce E vai ser especial porque vai ser pro meu tio Du aí no Brasil Vai ser bem legal Vamos pra aí, ingredientes Então agora a gente vai fazer um banana pudding Que o meu tio conhece e gosta muito E o que a gente vai precisar é Banana, leite, biscoito maisena Creme de vanila, leite condensado e chantilly That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tchau. 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 Ai Tio Du. Acabei. Pessoal, tem um probleminha? Vai ter que esperar até amanhã. Ei! Eu acabei de lembrar de uma coisa. Hoje é o dia da surpresa, vamos comer? Então, chegou a hora. Aí, Tio Du. Eu fiz, agora eu quero ver você fazer também. Tchau. 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 Tchau.